Olá, Enquadrando o Tradutor é um programa de entrevistas da pós-graduação e estudos da tradução da Universidade Federal de Santa Catarina. A cada edição do programa, nós trazemos a presença de um tradutor ou de um estudioso da tradução. E nosso convidado de hoje é o professor Fábio A. Durão. O professor Fábio é professor titular do Departamento de Teoria Literária da Unicamp. Formou-se em Magna Cum Laude, em português e inglês, pela UFRJ, e obteve mestrado em Teoria Literária pela Unicamp. Seu doutorado foi feito na Duke University, onde estudou com Frank Lentricke e Frederick Jameson. É autor de Metodologia de Pesquisa em Literatura, pela Editora Parábola, em 2020. O que é Crítica Literária, pelas editoras Parábola e Nankin, em 2016. Fragmentos Reunidos, pela Editora Nankin, em 2015. Modernism and Coherence, pela Editora Peter Lang, em 2008. E Teoria Literária Americana, pela Autores Associados, em 2011. Coeditou, entre outros, Modernism Group Dynamics, The Politics and Poetics of Friendship, pela Cambridge Scholars Publishing, em 2008. E organizou Culture Industry Today, pela Cambridge Scholars Publishing, em 2010. Publicou diversos artigos no Brasil e no exterior, em periódicos como Critique, Cultural Critique, Luso-Brazilian Review, Parallax, The Brooklyn Rail, em Guaça-Fil. Seus interesses de pesquisa incluem a Escola de Frankfurt, o Modernismo de Língua Inglesa e a Teoria Crítica Brasileira. De 2014 a 2016, foi presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística, Ampol. E de 2016 a 2019, foi membro do Comitê de Assessoramento da área de Letras do CNPq. No campo específico da tradução, traduziu livros como Ecolalias, sobre o Esquecimento das Línguas, de Daniel Hellerhausen, Sociedade Excitada, Filosofia da Sensação, de Christoph Türker, Imagens de Pensamento, Reflexões dos Escritores da Escola de Frankfurt, a partir da Vida Danificada, de Gerhard Richter, entre outros. Obrigado, professor, agradecendo a sua presença conosco. Também estou aqui com o professor André Secknel, da PGE Timufski. É um prazer tê-lo conosco no nosso programa. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Fábio. Fábio, há um livro seu de 2011, então a gente possa começar por aí, na nossa conversa. Um livro seu de 2011, intitulado Literatura... Desculpa. Teoria Literária Americana. O Literária está, entre parênteses, um livro de 2011, publicado pela Editora Autores Associados. Esse livro, do meu ponto de vista, é um livro bastante importante para a área de Letras. Ele debate uma certa relação complicada entre teoria e crítica literária. Como a primeira pergunta, talvez a gente pudesse conversar um pouco sobre isso. Como você tem a relação entre teoria e tradução, pensando no campo dos estudos da tradução em particular? Essa é uma questão central. E a resposta que eu tenho para dar é meio polêmica. Eu diria que a área de tradução vive em um estado meio esquizofrênico. Porque, de um lado, a gente tem tradutores famosos, conhecidos, com uma vasta obra tradutória ali, e que não conseguem se pronunciar a respeito da atividade que eles falam. Traduzem, mas quando se trata de tentar conceitualizar, transformar aquela atividade de tradução em ideia, em auto-reflexão, a coisa não acontece. E, de outro lado, a gente tem uma série de teorias de tradução que parece não ter nenhum contato direto com o ato tradutório. Então ficam umas pessoas que traduzem, traduzem muito bem, mas não sabem comentar aquilo que fazem. E, de outro lado, pessoas que têm construtos teóricos, conceituais, muito ricos, muito interessantes, mas que você não consegue ver muito bem qual a relação, pelo menos de um jeito mais direto, qual a relação daquela teoria com uma prática concreta. Então, acho que, assim, eu diria que, para os estudos, eu acho que o grande desafio do estudo de tradução hoje é fazer uma mediação a essas duas coisas. Conseguir fazer uma teoria que tenha uma pegada para a prática, que você consiga visualizar uma prática concreta a partir dessa teoria e, ao mesmo tempo, tentar derivar de traduções concretas um elemento auto-reflexivo. É o que eu acho que dá para fazer, que tenha, assim, os caminhos possíveis, mas talvez possa falar sobre isso depois. Tem uma coisa que dá para adiantar já agora, que eu acho que também é uma ideia interessante, que é a seguinte, em relação à teoria da tradução, é que eu diria que determinadas coisas, objetos, determinados temas, eles não se deixam definir. A gente não consegue definir o que é linguagem. Você não consegue definir o que é língua. Você não consegue definir o que é a literatura. E eu diria que também a tradução não é algo definível. Que quando você define a tradução, você já está dentro de uma determinada concepção de linguagem, de uma determinada filosofia da linguagem. Ou seja, se não é possível fornecer uma definição analítica do que seria a tradução, você teria que ver como que você caracteriza a tradução em conexão com práticas concretas de tradução. Eu acho que teria, não sei se ficou claro, mas teria que tentar um caminho como esse. Como se a teoria da tradução, de certa forma, fosse um desdobramento do próprio processo tradutório. Isso, em oposição a uma teoria da tradução, que no fundo é um desdobramento, uma extensão da teoria ou da filosofia. Quer dizer, muitas das teorias da tradução que a gente pensa com que se trabalha hoje, elas fazem parte organicamente de filosofias, de sistemas filosóficos ou de elucubrações teóricas que estão pensando a língua, estão pensando a linguagem e que pensam a tradução. E que você não consegue trazer aquilo imediatamente para a prática tradutória. Assim, para ser bem assim provocador, eu não acho que você vai ler o Google do Deidá falando sobre tradução e, a partir daquilo, você vai conseguir... Acho que é uma espécie de posição teórica em relação a... Fazer tradução para traduzir melhor. Eu acho que eu olhei o Walter Benjamin, ah, eu li o Walter Benjamin, agora eu vou conseguir traduzir bem esse negócio. Eu não vejo essa conexão com a relação. Não, perfeito. Uma segunda pergunta, eu acho que tem certa conexão, talvez, com essa primeira, né? Desrespeito... Eu estou pensando sempre na correlação aqui com a área de estudos literários, que também é uma área que nos é afim, né? Desrespeito a uma certa consciência que parece relativamente consensual na área dos estudos literários, do ensino de literatura, por exemplo, que aquilo que a gente ensina quando está lidando com a literatura não é exatamente literatura. Talvez nas oficinas de Creative Writing, ou seja, né? Mas, de modo geral, quando se ensina de literatura a gente tem uma certa clareza. Então, o que você está ensinando, de fato, é uma certa postura em relação aos objetos literários. Talvez seja esse o cenário da aula de literatura, né? No caso da tradução, se a gente pensar, por exemplo, em disciplinas que lidam com tradução, com ensino de tradução, no campo dos estudos da tradução. O que, efetivamente, então, nós podemos pensar que essas disciplinas ensinam, né? Você ensina, efetivamente, a traduzir? Essa pergunta é interessante. Quer dizer, para retomar isso que você falou, talvez só para explicar um pouquinho mais, né? Naquele livro que a gente escreveu, o Ensinando Literatura, a gente defende essa posição de que no ensino de literatura a gente não ensina nada, não tem um conteúdo que a gente tem que ensinar, que tem que transmitir, a gente ensina a interpretar texto. E você interpreta texto a partir do desenvolvimento de uma postura interpretativa. Ou seja, tanto para o ensino de literatura quanto para o ensino de tradução, não tem receita. Não tem passo a passo, não tem nenhuma espécie de enunciado que, se você entenda, se você compreenda o determinado enunciado, vai garantir que você vai conseguir interpretar o texto ou vai garantir que você consiga traduzir, né? Então, eu acho que esse ponto é comum. Você não aprende um conteúdo proposicional, você não aprende dados, você não aprende fatos. Isso difere bastante da representação comum que a gente tem do ensino nas diversas áreas. A gente ensina com um jeito, uma perspectiva, uma pegada, uma postura para você interpretar texto de um lado e, de outro lado, uma postura. Eu diria que, no caso da tradução, o ensino tem a ver com você desenvolver é uma capacidade de fazer escolhas corretas. Escolhas de tradução que sejam produtivas, que sejam veementes, que sejam pouco coerentes, enfáticas, né? É uma coisa engraçada porque eu, quando eu fui na faculdade, lá na UFRJ, em 91, né? E eu já tinha feito um TTC, um Teacher's Training Course, do IDEU. Um curso bem legal, tinha uma modalidade que era para ser professor de inglês e outra modalidade que tinha a ver com cultura. sem matinalidade específica. E eu fiz essa modalidade, fiz vários cursos. E foi uma coisa, ou seja, eu já fui para a universidade com meio que uma formação, assim, isso fez muita diferença para mim. Mas eu fiz um curso de tradução com o professor, chamava Eliana de Rose. Foi muito legal. E hoje, assim, depois de sei lá, vinte e poucos anos aí, sei lá quantos anos foram passados. Depois desse tempo, quando eu olho para trás, esse curso, eu nunca tinha pensado nesse curso antes. Mas quando eu olho agora para trás nesse curso, me veio uma luz, porque era uma dinâmica muito interessante nesse curso. A gente tinha que traduzir um conto, mas a gente tinha material para traduzir. Aí a turma estava sentada assim em circo, a Eliana no centro, e aí cada pessoa começava a traduzir um parágrafo. Você já tinha traduzido e você lia a sua tradução. E, bom, como tinha que ser uma coisa rápida para... Ela não ficava esmiuçando cada escolha. Mas ela dizia, não, não está bom. Certo isso aqui. Não, isso aqui não está bom. E a gente ia, e se alguma outra pessoa tinha alguma divergência, a pessoa falava na hora, né? Sim. Ah, então... Não, isso pode ser... Ou seja, não tinha. Era uma coisa muito prática e era uma coisa muito baseada na escolha. Entendi. Então, assim, eu acho que o centro da... Eu acho que daquela experiência foi muito produtiva, foi muito... Hoje eu vejo, né? Olhando para trás, realmente foi muito interessante. Era a justificativa da escolha. Então, que palavra... E mesmo que, é claro, como ela queria ir rápido e tinha que fazer a coisa ir para a frente, ela não se deixava perder muito em locurações sobre as escolhas, né? Tinha vezes que eu não concordava tanto com a escolha que ela sugeria como a melhor. Mas o que ficou foi isso. O que ficou aí. O que ficou foi a centralidade do processo de escolha do jeito que você vai traduzir. Claro. Criou um cenário, inclusive, de confronto de possibilidades. Isso. Isso. É claro que podia ter tido mais... Mas a coisa ia se estender muito se a gente fosse fazer realmente validações teóricas para cada escolha. Mas eu acho que é possível. E é interessante. Você faz uma escolha tradutória e você discute essa escolha. Eu acho que esse é o que seria, vamos dizer assim, o caminho. Matinho de tradução. A relação entre biografia e literatura sempre gerou discussões acaloradas no campo dos estudos literários. Mais recentemente, no campo dos estudos da tradução, tem-se insistido bastante numa certa ideia da tradução como prática que envolve a coautoria, que traz impresso no material traduzido o DNA do tradutor. Como você vê essa relação entre tradução e coautoria? Essa é uma pergunta interessante. Eu diria que não. Não vejo a tradução de jeito nenhum como coautoria. Eu diria que é assim. No caso do autor que escreve uma obra, você tem a transição de um nada para alguma coisa. Então, quer dizer, é claro que esse nada, o autor, o escritor, nunca trabalha com material que é abstato. Qualquer material composicional com o qual o autor vai trabalhar, ele está marcado historicamente, ele já tem uma pré-formação social. O discurso direto livre, o narrador omiciente, o personagem, vamos chamar, redondo, a estrutura ter na estruturação do enredo. Então essas coisas já vêm pré-formadas socialmente, mas o autor, ele pega aquilo e ele faz virar um troço a obra. O tradutor, ele não lida com um material que é um nada. Ele lida com algo que já está dado. Ele lida com um material que já está delimitado, que já está formado e que é concreto. Então não é a transição de um nada para alguma coisa. É a transição de alguma coisa para outra coisa. E essa transição de uma coisa para outra coisa, eu acho que tem parâmetros de você, de julgar, parâmetros de julgamento, que são muito mais objetivos do que no caso da literatura. Eu estava falando agora há pouco dessa questão da escolha. Eu acho realmente que quando você centra uma teoria da tradução no gesto da escolha, você consegue discriminar tipos diferentes de escolha. Se você não quer falar que uma escolha está certa ou está errada, tá bom, você fala que uma é mais produtiva e outra é menos produtiva, você fala que uma é mais adequada para determinado contexto, você situa o ato na escolha. Daí eu acho que, então, você... E para a literatura é difícil isso, você chegar e dizer que determinada escolha composicional é certa ou errada, é mais produtiva ou menos produtiva, de um jeito que eu acho que você consegue fazer com a tradução. Quando eu estava pensando uma vez sobre essa questão do tradutor como coautor, eu fiquei me perguntando se não haveria, subjacente a essa ideia, uma espécie de representação, um pressuposto de que essa ideia estaria existindo, estaria presente para lutar contra uma espécie de desvalorização do tradutor. Então, vamos dizer, o tradutor não é um ente servil, não é uma figura secundária, ele é uma figura enfática no mundo da literatura. Concordo completamente. O problema é que você achar que só porque o tradutor trabalha com algo que já é determinado, que isso seria algo menor, que isso seria um aspecto de desvalorização, o fato de que o tradutor trabalha dentro de um horizonte que tem regras, que já tem o mundo formado. O escritor trabalha com um informado, uma coisa que não está formada, e o tradutor trabalha com o aspecto formado. Então, você achar que o autor, por trabalhar com o aspecto informado, seria superior, e isso é o que eu acho que é o equívoco. A gente tem uma representação, isso vem, acho que surgiu com o romantismo, mas continua, uma representação que só existe liberdade no indeterminado. E você vai estar ali para você que não. Você tem liberdade na determinação. O tradutor está lidando com o ambiente que tem os constraints, as limitações ali da tradução do original. Aquilo que estabelece limitações, estabelece restrições, mas essas limitações não impedem o funcionamento da imaginação, da criatividade. Então, eu acho que é legal pensar nisso, pensar que a gente trabalha, no geral, com essa associação romântica, que só existe liberdade dentro daquilo que não tem limite. Você pensar que existe liberdade naquilo que tem limite, eu acho que é uma coisa interessante e funciona para a gente elevar o estatuto do tradutor. Não é porque ele trabalha com algo que tem limite que ele vai ser uma figura menor. Você consegue construir uma imagem de mente, enfática para o tradutor, mesmo reconhecendo que ele não trabalha com o indeterminado. Ele não trabalha com o ilimitado. Ele está lidando com o indeterminado, com o limitado, com o finito e, mesmo assim, ele consegue ser uma figura enfática. Acho que é dessa. Fábio, eu achei essa formulação muito produtiva, muito interessante, porque, de fato, não é por estar lidando com um objeto determinado, um objeto específico, que isso vai significar uma espécie de restrição imaginativa. Na verdade, por ver se é tão contrário. Justamente por ter uma restrição, do ponto de vista de uma determinação prévia, você faz uma solicitação ainda mais veemente ao campo da imaginação. Me parece esse o caso. Achei a formulação muito legal. Fábio, eu acessei pela primeira vez o seu livro de 2012, o Modernismo em Coerência. Na verdade, o livro é de 2008, acho que é a primeira versão. Eu acessei esse livro, primeiro em inglês, e depois eu acessei a versão em português. Essa sim é de 2012, né? E nos créditos, ali na ficha catalográfica, me dei conta que o tradutor do livro é você mesmo, o próprio autor, nesse caso. Fico me perguntando se essa experiência de autotradução é uma experiência particular do ponto de vista da tradução, ou seja, se há algum tipo de dificuldade específica de um processo em que o tradutor é ele próprio o autor do livro. Legal. Eu tenho que dizer que eu não conheço estudos sobre autotradução. A tradução deve haver, assim, as pencas, claro. Então eu só posso falar sobre a minha experiência extremamente pessoal. O livro, no fundo, foi minha tese que eu defendi em 2003. Aí o livro saiu em inglês em 2008 e em português em 2012. E foi um processo penoso. Para mim foi um processo penoso que eu tentei depois dizer, mas por que foi tão sofrido? Eu me autotraduzi assim, né? Eu diria que... Fiquei tentando imaginar o porquê disso. Bom, primeiro tem o fato de que já passam-se alguns anos, então você tem que voltar. Você não pode sair revisando tudo porque senão você acaba fazendo o outro livro. No caso da autotradução, tanto como no caso dos seguros edições e tal, você tem que pensar bem se você quer, que tipo de revisão você quer fazer. Porque depois, se você começa a revisar para valer, vira um outro livro e isso é uma decisão. Então, você tem que estar bem claro. Se eu quero realmente fazer aquilo virar uma outra coisa, né? É uma decisão teórica, assim, que é forte. Geralmente os autores preferem não mudar radicalmente a natureza daquilo que eles publicaram. Então, você já tem uma coisa, o primeiro elemento. Eu acho que o segundo elemento tem a ver, que me gerou uma sensação muito ruim, uma espécie de um asco traduzindo aquilo que era uma espécie de uma proximidade muito grande comigo mesmo. Quer dizer, eu estava lidando com uma objetificação minha mesmo, de mim mesmo, da escrita que eu fiz. Porque eu escrevi em inglês, sem contato com nenhum português, nem passava pela cabeça. Traduzi. Então, eu tinha determinados traços de estilo. Eu tinha que perceber coisas sobre mim mesmo que não sei se são confortáveis de você pensar. Quando você traduz, você tenta ver os detalhes, você tenta ver, assim, o aspecto material da língua. Você se abre para o material daquilo que você está traduzindo. E você se abre para você mesmo, fica uma coisa um pouco umbilical, assim. Gerou uma sensação esquisita. E eu acho que talvez agora me venha uma imagem que pode ser que funcione, que tenha a ver, que é quando você, por exemplo, essa entrevista aqui, quando eu for assistir, quando eu vou achar horrível. A minha voz, então eu não suporto me ver e me ouvir no gravado. E eu acho que, então, na tradução também tem uma mesma lógica. Mas talvez eu diria que, se você escreve sem desejo, talvez seja mais tranquilo. Se você escreve bem objetivo, sem você se engajar demais na escrita, talvez a tradução seja menos, a auto-tradução seja menos penosa. Claro. Mas se você tem um... Investimento pessoal. Investimento pessoal no estilo, naquela coisa, você entrar dentro de você mesmo, pelo menos para mim, não foi agradável, não. Mas, não sei, pode ser que tenha pessoas que se amam e devem adorar ficar ali curtindo-se mesmo e tal, que não é o meu caso. Mas, por outro lado, tem uma observação engraçada, que também é interessante, que eu traduzindo o meu próprio livro, eu procurei palavra no dicionário. Ou seja, significa que a significação das palavras passa por um sistema, não é um a um. Então, eu vou chegar e falar, como é que eu vou botar isso aqui em português? Aí você vai ter que procurar. Tem também a escolha. Então, várias coisas interessantes de você procurar a palavra no dicionário. Você não é dono da palavra? O fato de que eu usei uma palavra ali, então a palavra é minha. Não quer dizer que eu sou dono dela, porque depois vou traduzir, vou ter que achar outra... Você perde a palavra. Você perde a palavra, não é? E depois que as palavras funcionam, é tudo no sistema ali, então você tem que sempre achar, aproximar. E, de novo, vai naquela coisa que eu falei, o centro é uma escolha, tipo escolha que você faz. Perfeito. No último semestre, você ministrou um curso sobre sonetos de Shakespeare, em que as várias traduções de determinados sonetos desempenharam um papel importante nas suas discussões. Poderia comentar o papel que as traduções desempenham ou podem desempenhar no processo de interpretação de um autor tão conhecido e tão repetidamente traduzido como Shakespeare? Ah, legal. Não, o curso tá acontecendo aí, inclusive voltando pra Campinas para finalizar o curso, mas eu tive essa experiência numa aula de... A gente vem lendo os sonetos e a ideia do curso é simplesmente ler os sonetos. E uma coisa que eu falei no começo do curso que eu achei bem legal foi que eu tentei fazer um cálculo do número de palavras que tem nos sonetos de Shakespeare. São 154 sonetos e, inclusive, quando eu fiz a conta eu fiz errado. Não vou nem lembrar. Eu peguei ali, né? São 14 versos, acho que eu coloquei umas 10, 12 palavras por verso, 15 palavras por verso. Aí você multiplica 15 por 14 por 154. Então, dá um número reduzido de palavras, acho que dá 30 mil palavras, uma coisa assim. Se você pensa que um livro tem 50 mil, 60 mil, então eu falei pros alunos assim, olha, a gente vai dedicar um semestre pra ler, sei lá, 32 mil palavras. Que é muito menos do que se você ler normalmente, sei lá, 50 mil palavras, 100 mil palavras, 200 mil palavras. Então, como a gente vai ler poucas palavras, cada palavra tem que ter um peso específico. Se você vai ler menos palavras, significa que você vai ter que ter uma relação diferente com essas palavras. Você não dá ideia de se relacionar com essas palavras como simples veículos de comunicação que carregam uma mensagem. Você vai ter que dizer, você vê uma outra postura com essas palavras. E aí, a gente fez uma vez uma aula que falou assim, a gente pegou ali, eu acho que 6 traduções, se eu não me engano aqui, e a gente lia o soneto e depois lia as 6 traduções. O que que é interessante que deu pra perceber? Deu pra perceber que, a gente percebeu claramente, bom, duas coisas. Primeiro, qual que era? A gente, primeiro, lia o soneto e fazia uma ideia do que que tava em jogo no soneto. Como é que era a organização do argumento, que tipo de imagem que era usada, como é que esse soneto se relacionava na série dos sonetos. A gente fazia uma caracterização pra dizer o que que tava acontecendo ali. Então, primeiro a gente adquiria essa consciência, a gente tinha que ter uma interpretação breve. A gente interpretava o soneto que, bom, o que tá acontecendo aqui é isso aqui. E aí depois a gente ia pras diversas traduções e a gente conseguia perceber certinho que tipo de concepção que era subjacente a cada tradutor. Você percebia como é que o tradutor tava entendendo aquele soneto. e depois você percebia também qual que era o que a gente pode chamar de anzol talvez, o gancho ali, que era aquilo que o tradutor colocava em primeiro plano que ele tentava preservar e o que ele tinha que sacrificar. Aí você percebe certinho onde é que o tradutor diz, não, isso aqui eu quero manter. E às vezes, e aí outras coisas ele perde quando ele quer manter isso. E algumas coisas ele acaba batalhando também que não tava no soneto. Mas, ou seja, então tem essas duas coisas, três coisas envolvidas. Primeiro você tem que ter uma interpretação breve, o mais completa, o mais veemente que você conseguir do soneto, do artefato. Depois você consegue ver qual que é a concepção do tradutor em relação a contrastar as concepções. Depois você consegue ver qual é o lugar no qual o tradutor lança a luz, né? Onde que tá a ênfase e depois como é que tem que reestruturar. Uma coisa bem clara é a questão da rima, né? Você vê bem, a tradução que é menos interessante e tal, você vê que realmente uma preocupação excessiva com a rima. Você vê que a rima tava sobressaindo de um jeito meio artificial. Mas, além disso, todas essas coisas, o que foi muito interessante, que eu tava até falando com o André, foi o fato de que a partir do comentário das traduções, eu tive com os alunos um tipo de interação que foi mais tranquilo e mais assim com participação deles e tal, do que na aula normal, sem discutir a tradução. A tradução foi um veículo de posicionamento dos alunos. E foi interessante porque, realmente, como eu não lido com essa ideia de que esse relativismo e cada tradução é uma tradução e tal, eu acho que tem traduções mais eficazes do que outras e que a gente discute o porquê da eficácia da tradução, eu falei que tal, rolou um debate, porque tinha ali... Primeiro que a gente tinha sei lá, seis traduções, se eu não me engano. Uma hora que a gente ficou no final, eu falei, então eu vou votar. Qual que vocês acham que é a tradução melhor? Então, não foi o caso que cada um escolheu uma e que as três foram repetidas. Não, foram só duas. Que foram escolhidas umas melhores e a gente conversou e a gente conseguiu determinar certinho porque que um grupo achava que determinada tradução é melhor e porque que outro grupo achava que a outra tradução é melhor. Então, antes de perceber qual que era o elemento interessante das traduções, e aí a discordância foi só de dizer, não, eu acho que esse elemento aqui, que esse elemento bem-sucedido é mais importante do que o outro e faz o soneto ficar melhor. Então, foi assim, eu quando for dar de novo esse curso, vou fazer, sem dúvida, repetir esse experimento de usar a tradução como veículo de engajamento dos alunos. E essa foi uma surpresa, teve um engajamento bem maior do que simplesmente fazer a interpretação do soneto. No contexto da pós-graduação, existe uma questão sobre a relação entre as teses e dissertações que são feitas nos estudos da tradução e a prática da tradução. Só o fato de ser feita uma prática de tradução já constitui uma tese? Isso é um problema cabeludo, porque eu já tive muito processo, processo seletivo da Unicamp, CNPq, CAPS, se quiser, tiro para esse serviço de revista. E eu acho que tem um problema em você apresentar uma tradução pura e simples, como uma dissertação como tese, ou você pedir financiamento, por exemplo, para traduzir um livro. É complicado, você quer o financiamento do CNPq, ou da CAPS, ou do governo, etc, para traduzir um livro. E aí depois a pessoa traduz o livro e o livro vai ser vendido pela editora. Você meio que está subvencionando uma editora que é privada. Mas além desse lado, vamos dizer assim, concreto, eu diria o seguinte, eu diria que na minha concepção, isso está lá no livrinho que eu escrevi que chama Metodologia de Pesquisa e Literatura, você só tem pesquisa quando você tem investimento no sujeito. O sujeito tem que propor alguma coisa que é verificável e que é discutível. Você propõe uma hipótese de leitura, você propõe uma interpretação sobre um determinado objeto, e aí você vai ver se ela gruda, se ela bate, se ela funciona ou não funciona, em que medida funciona, funciona parcialmente. É assim que as áreas se desenvolvem. São hipóteses de leitura que são fornecidas e que são trabalhadas, são aceitas, são negadas, são readaptadas, são redirecionadas, e aí você vai tendo o progresso da disciplina. No caso então de você fazer, ou seja, você fazer uma tradução, você fazer uma pesquisa pura e simples em arquivo, sem esse investimento subjetivo, são atividades importantes. A grande diferença é que também não pode confundir isso. Eu acho que eu digo isso no livro, desse livro de metodologia, que o fato de que uma tradução pura e simples, ou um achado no arquivo, não seja uma pesquisa, não diminui a tradução do trabalho e arquivo, mas relativiza a pesquisa. Talvez seja a pesquisa que na universidade atual esteja sobrevalorizada, e tudo tem que ser o tom de pesquisa. Mas de qualquer forma, então assim, o jeito que eu consigo a pesquisa em tradução, pode ter o trabalho tradutório. Mas tem que ter, no caso de você comentar, discutir, apresentar alguma coisa que você está traduzindo, tem que ter um momento autoreflexivo. Tem que ter um momento autoreflexivo no qual você analisa as escolhas que você fez. E você diz algo que você esteja propondo, e que aí uma banca, ou um parecerista, ou um editor, alguém vai poder medir e dizer que funciona ou não funciona. É legal ou não é, em que medida pode ser desenvolvido. Então acho que essa autoconsciência do processo tradutório é aquilo que faz com que, no meu modo de ver, que a tradução possa se inserir mais facilmente dentro da máquina acadêmica. Isso pode ser, você pode analisar uma tradução que está feita, você analisa as escolhas de um tradutor, ou você discute as escolhas que você fez. Mas, de novo, mais uma vez, acho que a categoria central aqui é a categoria da escolha. Fábio, há uma pergunta relativamente protocolar, enquadrando o tradutor, que diz respeito ao processo da escolha das traduções. Se são escolhas motivadas por desejos pessoais, ou se são, por vezes, escolhas que chegam a partir de solicitações de editores em outros lugares. Talvez, num giro dessa pergunta, talvez pudesse acontecer duas coisas. No seu caso, em particular, costumam prevalecer as escolhas pessoais ou solicitações de outra natureza. Mas também gostaria de perguntar se há alguma diferença na condução do processo tradutório que depende de como chega, então, essa solicitação. se entre a escolha individual e a solicitação, por exemplo, de um editor, se há diferença no investimento pessoal no processo tradutório. É, acho que é uma boa pergunta. É, eu não sei, acho que depende, isso vai depender da pessoa, né? Se a pessoa é um tradutor profissional, ele vai ter que estar sempre traduzindo. E a questão da escolha do objeto, né? Porque a gente estava falando que o tempo todo é a escolha da tradução. É outro tipo de escolha, é a escolha do que traduzir. Então, é uma pergunta interessante para puxar um pouco a trilha da tradução, o campo de trilha da tradução e puxar um pouco para a epiria. Em concreto, existe um mundo feito de editoras, existe um mundo feito da grana. Então, existe um mundo da necessidade que atua. Existe um mundo das palcatruas, das traduções copiárias. Existe toda essa... Essa teoria, por vezes, não reconhecida. Não reconhecida. Existe essa coisa toda que é legal ter isso em conta. Então, assim, o bom de você ser um professor universitário com tenure, né? Você tem lá o seu salário e tal, e você pode se dar ao luxo de escolher o que você quer traduzir. O que não impede que você receba convites. Por exemplo, o Ecolalias, do Daniel Helen Rose, que foi o Paulo Franketti, que era editor do MeCamp na época, e aí falou, olha, você não quer traduzir esse livro porque foi muito legal. E aí, beleza. E aí, foi um livro, para mim, foi um deslumbre, um achado. Um achado. Um achado, né? Então... Aí o outro que eu traduzi também, a imagem de pensamento do Gerhard Richter. Aí, esse foi o que eu quis. Eu tive mais uma vontade de traduzir. Eu acho que, nos dois casos, pode funcionar. Porque se você já tem... Se você não precisa daquilo para o seu ganhar pão, né? Você pode sempre também ter uma coisa, né? Tu não sabe isso. Primeiro você lê o livro todo, né? Claro. Você não sabe traduzir. Primeiro você lê o livro todo, forma uma imagem do que é um objeto e tal. Mas se você lê o livro e não curtiu, não... Recusa, né? Recusa. Isso aí você recusa. Agora, tem um outro caso, agora que você falou, que eu me lembrei, que não tem muito a ver, mas deixa de ter a ver como traduzir. Deixa de ser um caso interessante de tradução, que foi um artigo que uma vez eu publiquei na Matraga, lá do Rio de Janeiro, e o artigo foi traduzido. Fraudulosamente. Foi um plágio. Foi um plágio. Do português para o inglês. Do português para o inglês. A professora Indiana traduziu o texto para o inglês e colocou o nome dela. Quer dizer, é um caso de... Aí depois eu publiquei um texto na própria Matraga, analisando esse caso, né? Então a ênfase foi tudo na questão do plágio, mas tinha uma questão de tradução ali também, né? Claro, tinha uma questão de tradução. A primeira das coisas que eu falo nesse texto é que... Não deixa de ser uma homenagem, né? Você ser escolhido para ser plagiado. Me esquisito é uma homenagem para ser uma homenagem. Tem viesado assim, mas é uma homenagem. Tanta coisa para plagiar, para fazer copy-paste e traduzir, e escolher eu me traduzir. Seria legal um lugar no artes para colocar isso. Devia ter uma maneira desse texto plagiado. Devia ter uma entrada nessa, legal. Legal, Fabio. Vamos encerrar então aqui essa edição do Enquadrando o Tradutor, agradecendo a presença dos professores Fábio Durão e André Sequinel. Muito bem, também queria agradecer, né? Agradecer ao Marcelo, agradecer em particular ao Fábio. Creio que a entrevista foi bastante interessante, né? Vai ajudar a oferecer, inclusive, caminhos aí para os nossos alunos na PGMT. Muito obrigado, Fábio. Eu também quero agradecer ao Marcelo, ao André e ao pessoal que está atrás daqui. Isso, muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau.